Quem é a atriz que você vai mandar um beijo agora que completa 90 anos e não quer ficar desempregada? Tá aqui no Espelho Mágico, é a Rosa Maria Murtinho. Tá fazendo aniversário hoje, 90 anos. Ela disse que ela tem medo realmente de ficar desempregada, porque a dureza perdeu o emprego com 90 anos. Então ela torcendo aí pra renovar o contrato dela lá na Globo. Ela venceu a depressão recentemente, né? Pretende fazer uma peça de teatro. E a última novela dela foi em 2019. Então tomara que renove o contrato dela, que realmente pra ela, ela fala, a dureza é perder o emprego com 90 anos. É isso, minha gente.